Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de Ark Survival Evolved, galera. Eu estava um tempo distante do jogo, mas eu vou explicar pra vocês o motivo. Sim, cara, na semana passada eu recebi a notícia triste de que minha base foi invadida, meu boneco foi estuprado pelos gringues, e eu mataram todos os meus dinossauros que com muito trabalho eu consegui pegar, ou seja, esse jogo é hardcore na teia. Olha, você foi morto por The Dragon, vou me vingar da morte, da minha morte, desse filho da mãe, level 77, deve ser a tribo que domina o jogo. Tem uma cama aqui, que provavelmente é a antiga base do nosso grupo, que também foi destruída. Vamos ver o que vai ser. Não sei, é tudo uma novidade pra mim, ou seja, começamos do zero novamente. Vamos ver o que vai ser, galera. Meu Deus, Jesus! 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 Tem plantas na minha casa? Tem árvores na minha casa? Pelo menos tem uma cama, tem parede, tem teto. Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Meu Deus, subiu a árvore aqui. Deixa eu pegar e abrir. Cacete de agulha, galera. É, é isso mesmo que vocês estão vendo. É essa casa que a gente tem. Puta que pariu. Não tem mais nada, cara. Minha base, meus dinossauros, minha garagem. Eu não tenho mais nada, eu só tenho essa porcaria aqui. Pelo menos, né? Pelo menos de alguma coisa, né, gente? Meu Deus, caramba, cara. Bom, tudo bem. Paciência. Vamos sair daqui, fechar a porta. Beleza, vamos começar a pegar tudo, cara. Eu tenho que me vingar desses caras. Eu não sei nem onde que eu tô, basicamente. Eu tô na parte sul, subiu. Tem umas outras bases aqui. Eu vou dar uma verificada aqui. Deixa eu ver meu inventário. Como é que eu tô? Level 20. Eu tenho pontos para aplicar. Pelo que eu vi, cara. Eu tô meio que largado nesse mundo aqui. Os caras largaram o jogo. Eu consigo fazer raid shirt. Preciso pegar couro. Preciso pegar cela. Já posso dominar um outro dinossauro. Mas vai ficar pra um outro vídeo. Então, de repente, esse aqui, se der. Vamos ver aqui. Eu tenho que fazer... Eu tenho que melhorar minha casa, cara. Paciência, velho. Eu vou ter que fazer... Deixa eu ver o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que fazer um estoque. Pra guardar as coisas novamente. Deixa eu fazer uma caixa. Storage box. Dá pra fazer armário. Deixa eu ver. Compasso. Small crop. Pra plantar. Wooden spike. Talvez seja interessante. Tenda de madeira. Escada. Hide gloves. Hum, interessante. Eu posso fazer hide gloves. Hide hat. Tô no level 20. Eu posso fazer tranquilizante. Olha, tem coisas boas por aqui. Tem coisas boas. O que é isso? Tripwire. Olha, alarme pra... Pra treta. Refiring forge. Ok. Bom. Temos que começar tudo novamente, galera. Caiola de zossauro. Eu tenho que descobrir o tower storage box. Pelo que eu vi, eu tô sozinho. Mas eu tenho uma casa, pelo menos. A única que não foi destruída por enquanto. As pessoas olham e falam assim. Ah, essa casa não deve ter porra nenhuma. Eu não vou nem destruir. Mas é aí que eles se enganam, galera. É aí que eles se enganam. Porque nós ressurgimos das cinzas. Bom, deixa eu ver o que eu posso pegar mais aqui. Hide shirt. Eu tenho que pegar... Vou fazer um hide hat também, pra me proteger. Eu tenho bastante ponto. Deixa eu pegar tranquilizante. Que eu posso usar pra... Bom, deixa eu aprender logo alguns equipamentos básicos de roupa. Beleza. Bom, galera. Vamos em frente. Vamos continuar. Uma tocha standing. Pra deixar em frente a casa. Eu, sinceramente, não sei se é mais se meu clã tá jogando lá. Eu recebi uma mensagem de uma galera. De uns caras que estavam jogando. Falaram, volta a jogar que a gente tá lá, cara. Bom, tá bem. Tô voltando. Vamos ver. Esse jogo, cara, é realmente mais complicado. Do que o H111. Do que o outro jogo. Meu Deus. Bicho gigante. Sai pra lá, Stego. E eu preciso... Me reequipar. Bom, tudo bem. Deixa eu marcar onde tá minha casa. Pra não me perder depois. Minha casa tá aqui. Ok. Deixa eu ver se eu já consigo fazer a caixa. O que eu preciso pra fazer a caixa. Cadê a caixa? Small box. Eu preciso madeira e tete. Mas antes de madeira e tete. A gente precisa pegar tudo de novo. Que são os equipamentos... Opa. Que são os equipamentos primários. Primários. Como... Cara, eu já não... Stone... Peak... E hatchet. Cadê meu hatchet? Eu tenho que descobrir como é que faz o hatchet. Que eu não tenho. É isso mesmo? É. Eu tenho que descobrir como é que faz o hatchet, galera. Voltando tudo aqui. Eu tenho o Stone hatchet, mas eu não tenho o outro hatchet que é o melhor. Cadê ele aqui? Cadê ele? Deixa eu procurar aqui. Meu Deus, cara. Passar tanto tempo que eu vou jogar esse jogo, você acaba esquecendo as coisas. Deixa eu ver. Cadê, 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 cadê? Stone hatchet. Beleza. E a picareta eu já descobri. Já descobri também. Certo? Por que a picareta não aparece pra mim? Picareta. Cadê o outro que não aparece? Ah, tá aqui embaixo. Bom, eu não tenho nada de ferro. Vai demorar mais pra pegar as coisas. Então, vamos lá. Madeira, pedra e tate. Paciência, galera. Paciência é o que precisamos agora. Vamos reconstruir tudo do começo. Dessa vez, cara, eu pretendo, sei lá, cara, eu pretendo esconder melhor a base. Aquela base estava muito exposta, mas me falaram que esse servidor aqui já tem muita gente. Então, provavelmente, será que eu vou ter que mudar de servidor? Será que eu vou precisar mudar de servidor, galera? Será? Eu não sei. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Deixa nos comentários aí o que vocês acham. Eu não consigo pegar pedra? Pra pegar pedra, eu tenho que ter a porra do... Peraí, minha base tá ali. Tá. Peraí, que eu já esqueci como é que eu jogo essa porra. Peraí. Preciso de tate e pedra. A pedra eu acho no chão. Tá, beleza. Tá, beleza. Não vamos nos precipitar, andarilho. Ok, como é que eu boto pra primeira pessoa novamente? Não. Não. Ah, aqui são o meu grupo, caralho, meu clã. Eu não sei nem se eles estão online. Não sei nem como é que eles estão jogando. Mas... Tudo bem. Deixa eu botar pra primeira pessoa novamente. E... Calma aí. Deixa eu ver as opções aqui do jogo. Já esqueci novamente. Puxa o toque, câmera... Cara, quando você passa um tempo de jogar o jogo, você acaba ficando um bug. Tela azul no cérebro, tá ligado? Background... Toggle câmera... Ah, é o K. Ok. Ok. Eu acho que é o K. É o K. Beleza. Tava olhando outras coisas ali, ver se tinha alguma opção nova. Porque o jogo teve uma atualizada esses últimos dias, então eu não sei o que que ele tem de novo. A princípio, no menu, continua tudo igual. Bom, acho que ali já tem a praia. Deixa eu marcar aqui onde é que eu tô. Tem uma arca ali. Minha casa tá aqui. Deixa eu marcar uma reta. Não vou correr pra não gastar energia. Tem dinossauro pra caramba, mas a maioria é herbívoro. Mas tá tranquilo. Tá tranquilo. Tô pelado, cara. Eu tenho que daqui a pouco achar uma roupa. Fazer uma roupa pra mim. Porque não dá pra ficar assim, cara. Não dá pra ficar assim. Tem uma fogueira aqui. Tem alguma coisa. Barmikva. Barmikva, me desculpe, mas eu vou ver se é fogueira. Tem porra nenhuma. Vou assim de achar carne. Aqui embaixo a gente tem o rio. Bom, tudo bem, cara. Deixa eu voltar. Tá ficando a noite. Dá uma boa hora pra poder se aventurar por aqui. Mas a gente tem que vir pra praia. Não me ataca, Pterodactyl. Não me ataca, Pterodactyl. Deus, por favor, não. Que porra é essa se mexendo? Dinossauro pra cacete aqui. Vou pegar pedra. Tudo bem. Meu Deus, olha o Brontossauro que enorme. E meu FPS caiu pra 15, 12, 11. Meu Deus, chassuz. Chassuz, o que falta? Tete. E Tete. Bateu nas árvores. Um Tete. Dois Tete. Cara, desculpa, você tá sangrando. Você tá dando porrada, eu sei, desculpa. Isso. Beleza, dá pra fazer agora. Vamos lá. Picareta. Ok. Ah, sou lá de minhas picaretas de ferro, da minha espira, de tudo, cara. Vamos lá. Número 1. Vai ser você. Vamos lá. Tete. Vamos pegar pedra. Flint. Ok. Vamos ver se dá pra fazer já. Não sei. Dá pra fazer uma tocha, dá pra fazer o hatchet. Beleza. Vamos fazer a roupa. Cloth seat. Cloth. Fibra. Vamos, então, fazer logo uma camisa pra nos proteger. Uma bandana também pra proteger. Isso é um stone arrow, não quero agora. Vamos fazer a tocha. O importante. Pra gente se localizar nesse frio. Bota a camisa. Já estamos ficando mais civilizados. Uh. Ok. Ok. Começando a reerguer. Guerreiro. Sobreviva. Vamos comer a fruta. Essa roxa é fodida? Não. Também vamos pegar essa roxa aqui e comer. Tudo bem. Melhor do que nada. Melhor do que nada, cara. É tão triste quando você tinha tudo, agora você não tem nada. Perder tudo, cara. Que droga. Tudo bem. Vamos ver o que que nos falta. O que que eu falei que ia fazer? Ia fazer a caixa pra poder reerguir a nossa tribo. Cadê a caixa? Caixa, craft table, box. Storage box, preciso de 20 tach e 25 de wood. Vamos mais pra perto. Deixa eu ir pra água aqui, tomar um gole. Minha antiga casa tinha encanamento. Feita pelo Mario. Que Mario. Não pergunte, que Mario. Não pergunte para o Mario. Ah, tá chovendo. Beleza. Nem precisa ir lá. Voltar. Vamos voltar. Olha, tem escorpião nessa porra. Cadê minha spear? Tem que fazer spear também. O que que precisa pra fazer spear agora? Preciso de madeira. Vamos pegar mais uma madeira. O mais importante é spear agora pra proteger os ataques de animais. Vamos lá. Beleza. Já dá pra fazer spear. Reerguendo o nosso tribo. Caftando. Beleza. Come essa porra. Ok. Bom, galera. Já estamos medianamente reequipados. Medianamente reequipados. Botar a tocha. Tem 30 jogadores online agora, pelo que eu vi. Protossauro. Fica aí. Parasauro. Leva 44. Vou te matar. Não vou dominar você não. Vou matar você. Pra pegar tua carne, meu irmão. Vem cá. Não foge não, porra. Não foge não, caralho. Vem. Fica aí. Vem, safado. Não corre não. Corre não, safado. Estanca na pedra aí. Fica. Bugou, bugou, bugou. Fica aí. Isso. Toma. Toma na cabeça. Batei o Parasauro. Beleza. Carne. Me dá sua carne. Ride também é importante. Também é legal. Pra poder... Pra poder... Vou decompor já. Pra poder fazer a... As nossas roupinhas de couro. Pra proteger melhor. Deixa eu voltar pra nossa base aqui. Pra poder me localizar, cara. Eu não posso me perder mais. Se eu me perder, eu tô ferrado. Sério mesmo. É pra cá? É tudo aqui? Meu Deus. Eu não sei agora. Pra onde que eu vi? Era uma reta, né? Eu vi numa reta, eu tô voltando na reta. A arca tava ali. Tava um pouco pra esquerda. A nossa base. Eu lembro que a gente conseguia ver o rio de lá. Caralho, velho. Onde eu vim me meter? Onde eu vim me meter? Malditos gringueis que roubaram minha base. Ô, meu Deus. Quase que eu caio nessa porra. Impressionantemente, meu computador tá rodando o jogo agora. 20 FPS. Opa, 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 opa. Meu Deus. Ah, não. Ah, não. Fica aí. Fica aí, ô formiguinha. Não quero matar vocês agora. Tô cansado. Caralho. Bom, tudo bem. Vou mandando pra cá. Deixa eu recuperar minha estamina. Aos poucos. Bom, vamos ver o que tem aqui. Tem uma coisa voando, um pterodátil. Não quero botar com o pterodátil agora. Eu quero achar minha casa. Só isso. Difícil? É pedir demais? Eu acho que é um pouco, sim. Não, 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 não. Não tem ninguém aqui. Isso. Bom, eu lembro que a arca tava ali pra direita da casa. Olhando pra casa, pra direita. Então, é mais ou menos pra cá. Ai, meu Deus do céu. Começou. Começou. Começou essa porra. Matei, matei, matei um. Matei duas, matei duas. Beleza. Melhor do que nada. Toma safada. Dá essa carne aí, vai. Desculpou já. A outra não sei aonde que tá. Que se dane. Vamos subindo. Sempre olhando pra aquela arca ali. O arca tá ajudando o referencial. Cara, não sei se vocês... Tem alguma dica pra que eu possa fazer agora? Muitas pessoas já falaram pra eu jogar em servidor privado. Servidores que tem XP maior pra poder fazer PVP. Aqui também tem PVP. Só que aqui é difícil, cara. Porque você entra num servidor já dominado pelos caras. E é foda. Eu quero também trazer o Survivor the Fittest. Peraí. É pra cá à direita. Que é o modo do Battle Royale. Do H1Z1. Só que do Ark, né? Bom. Acho que é pra cá. Tem uma base ali. Peraí, peraí, peraí. Cicete. Caguei. Caguei! Vamos lá, galera. Olha. Nossa, tem um espinossauro. Aquela porra ali. É. É um espinossauro. Que bom. Que feliz. Cara, eu tô... Eu tô... Eu senti que tô na treta. Eu não sei onde que eu tô. Sinceramente. Olha a minha situação. Minha casa foi destruída. Eu não tenho dinossauro. Eu não tenho mais recursos. Eu não tenho mais amigos, praticamente, aqui jogando comigo. E eu não sei o que fazer. Sinceramente, não sei o que fazer. E eu também me perdi da minha casa. Que bom. Que bom. Que feliz. Que feliz que eu tô agora. E se eu provavelmente deitar aqui, com certeza eu vou me matar. Falei, é player? Não, é... Bom. Eu acho que eu vim pra cá, mas eu não achei a minha base pra cá. Deixa eu tirar essa lanterna aqui. Falei, eu tô achando que eu tá de dia. Ok. Não, não foi pra lá. Foi pra cá, né, galera? Acho que foi pra cá, gente. Eu vou seguir. Novamente. Eu tô sentindo que eu tô ficando perdido nessa porra. Ó. Aquele bichinho que corta. Eu sempre esqueço o nome dele. Tem um T-Rex ali? Ah, que maravilha. Tem um T-Rex ali. Eu tô secado. Tem um... Um espino. Tem um T-Rex. Tem um... Porra de um... De um T-Rex ali. Olha que T-Rex maneiro. Simpático. T-Rex, por favor. Não destrua... A minha vida. Nem a minha base. Ele tá destruindo a porra toda ali na caminha ali. Eu não sei se minha base tá aqui pra baixo. Gente, eu vou voltar pro rato. Pro lago. E de lá eu vou ver onde que eu tava. O negócio que eu matei ali. O bichinho que eu matei. Vamos correndo pra cá. Tô ficando com fome. E já já vou ter que fazer uma fogueira. Pra me aquecer. Esse jogo é muito difícil, cara. Eu acho que é um dos jogos mais difíceis que eu joguei. No modo... Multiplayer. Porque você, tipo... Depende de tudo. Pra poder... Ter tudo. Você precisa de amigos pra ter coisas. Você precisa de base pra ter coisas. Você precisa de tempo pra poder ter coisas. Principalmente tempo, cara. Você precisa... De muito tempo jogando isso. Pra poder. Tipo, o que é legal nesse jogo. É que ele é bem... Ele é bem feito. Muito bem feito, por sinal. É um jogo muito legal. Só que você precisa disponibilizar um tempo absurdo, cara. Os Brotossauros estavam ali, né? Acho que é por aqui. Você precisa de um tempo absurdo pra... Pra... Oi, bichinho. Tudo bem? Acho que eu matei um amigo seu por aqui. Não foi mesmo? Tudo bem. Vamos por aqui. E ele é um jogo bom, mas você precisa de muito tempo pra poder... Pra poder... Jogar ele, né? Pra poder upar... Ah, a base tá ali. Achei. Pra poder disponibilizar bastante tempo. Pra poder... Conseguir alguma coisa. Tipo, é um jogo muito bom. Tem muito futuro. Tá numa hype boa. Tem muita gente comprando. E ele vai continuar sendo um jogo muito bom. Agora deixa eu lembrar. Minha base tava... Escondida numa floresta. Né? Deixa eu olhar pra cá. Tava ali. Agora eu não lembro em que altura. Né? Peraí, peraí, peraí. Que porra é essa aqui? Estégua. Tá. Estégua. Deu uma cagada. Ah, minha casa tá aqui. Minha casa tá aqui. Bom, tudo bem. Já decorei mais ou menos onde que ela é. Deixa eu ver se eu consigo fazer o storage box já. Não, eu consigo fazer a calça. Deixa eu fazer a calça logo. Beleza. Fazer o storage box. O que eu preciso? Wood e Tete. Beleza. Tava vindo pra cá justamente pra isso, né? Deixa eu botar a calça logo. Que eu não quero ficar pelado. Beleza. Tô mais bonitinho agora. Deixa eu botar... Wood e Tete. Vamos lá. Wood. Sete. Preciso de uns vinte de cada um. Vamos pra cá. Ok. All right. Vamos ver aqui. Seis, nove, dez. Tate. Agora eu vou pegar a Tate. Acho que já tem bastante madeira. Pra nossa caixa. Tate. Ok. Acho que dá pra fazer já. Deixa eu ver. Tem dinossauro pra caralho aqui. Pelo menos é esse lugar de eu tô, cara. Que é perto da floresta. Já tem muito dinossauro. Vou fazer a caixa. Pra quê? Pra guardar meus equipamentos. Não é o recomendado. O recomendado é você ter... É... Um armário. Coisas melhores pra guardar. Mas o que eu tenho é isso, galera. Eu tô morrendo de fome. Meu Deus. Eu tô tirando no Zarex Albino. Na minha base. Caralho. Puta que pariu. Corre pra base. Corre pra base, Adarilho. Meu Deus. Agora que eu vi. Olha que porra bizarra, cara. Filha da mãe. Nossa, cara. Será que vai... Será que ele vai morrer? Com certeza não, né? Ele tá comendo os outros. Tá se divertindo ali. Meu Deus do céu, cara. Tomara que ele não invada a base. Olha isso, cara. Isso. Fica aí, meu irmão. Já vim tirar o Zarex Albino? Deixa eu ver que nível que ele é. Só chegar perto pra ver. Não deveria. Level 88. Ai, meu Deus. Ai, tá aqui. Puta que pariu. Puta que pariu. Entra, entra, entra. Entra, caralho, entra, caralho. Por que que eu tentei? Sobe, pula. Fecha a porta. Ah! Ah, 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 ah. Oh, meu Deus do céu. Tinaram o Zarex na minha porta. Albino. Puta que pariu. Não, fecha a porta, fecha a porta. Ah. Fuh. Cara, esse jogo é muito bom. Meu Deus, Jesus do céu. Ai, cara. Deixa ele lá, deixa ele lá. Eu não deveria ter chegado perto dele. Eu consigo botar a caixa aqui? Consigo botar a caixa aqui? Deixa eu tentar botar a caixa aqui. Acho que dá, né? Não consigo botar a caixa aqui, cara. Ele tá destruindo a minha casa? Espero que não. Espero que não. Deixa eu tentar botar aqui. Cara, eu não consigo botar a caixa na porra da minha casa. Que droga. Vou ter que aumentar a minha casa. Isso aqui é... Ele tá aqui na porta. Maldito. Será que eu consigo matar ele aqui? Se ele bugar? Será que ele buga na parede? Provavelmente não. É um teto de parede. É um teto de parede. É um teto de pedra. E eu não sei se eu tenho essas opções de fazer pedra. Deixa eu ver. Pedra, 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 pedra. Pedra pra aumentar. Ok, pedra mais resistente que porra de madeira. Cadê, cadê, cadê? Stone door frame. Eu preciso fazer o wooden ceiling. Eu preciso de madeira. Eu preciso aprender pra fazer... Aqui, eu tenho bookshelf. Agora eu posso aprender a fazer. Agora eu posso fazer... Por exemplo, em beam pra manter bactéria, etc, etc. Mas deixa eu ver. Stone wall. Eu preciso aprender a fazer wooden wall. Large stone box. Agora eu consigo fazer um armáriozinho. Uma coisa maior. Mas pra eu fazer, cara... Pra eu fazer... Fundação pra eu fazer parede de pedra. Eu preciso aprender o wooden wall. Cacete. Eu tô sozinho nessa porra. Que se dane, cara. Vou aprender o wooden wall. Vamos lá. O wooden wall. E agora eu consigo fazer parede... De pedra? Consigo. Parede de pedra. Tem que aumentar pelo menos um quadrado. Pro lado. Então eu tenho que fazer mais quatro paredes. Fundação de... De pedra? Essa fundação aqui é de pedra? É, de pedra também. Deixa eu ver. Ele foi embora. Ainda bem. Ele desistiu. Me largou aqui. Não tá mais com medo dele mesmo. Tem que fazer a fundação de pedra. Cadê a fundação de pedra? Wooden Foundation. Vai me dizer que eu preciso fazer... Wooden Foundation. Pra poder fazer a Stone Foundation. Seguindo a lógica do jogo, sim. Stone Foundation. Cadê, 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 cadê? Cara, é muita coisa nesse... Wooden... Wooden Ceiling. Stone Fence. Wooden... Cadê? Stone Wall, Stone Wall... Ah, Slopped, eu não quero. Stone Foundation. Sim, eu preciso aprender a fazer... Wooden Foundation. Vamos lá, Wooden Foundation. Cadê você? Aprendi você. Agora eu vou aprender a fazer você. Stone Foundation. Cadê a Stone Foundation? Tomara que eu tenha ponto pra tudo. Stone Foundation. Ok. Aprendi a fazer a fundação de pedra. Parede de pedra. Agora eu preciso... O teto de pedra também. O teto de pedra que o cara fez aqui. É. Teto de pedra. Cara, eu tô sozinho nessa porra. Teto de pedra. Vamos lá. Ceiling. Cadê, cadê, cadê? Roof, madeira. Wooden Ceiling. Cara, eu preciso aprender o Tetch Ceiling. Wooden Ceiling. Cadê o Stone Ceiling? Ou Stone Roof, né? Como se queira chamar. Cadê? Wooden... Slopped Stone Roof. É Slopped? Não, não é Slopped. É Stone Ceiling. Cara, eu preciso aprender o Wooden Ceiling. Cadê o Wooden Ceiling? Wooden Ceiling. Wooden Ceiling é apreendido. Stone Ceiling é apreendido. Meu último ponto, cara. Que sorte. Meu último ponto, cara. Então, no próximo vídeo, eu vou continuar fazendo a extensão da casa. E tentar reequipar essa casa aqui. Pra depois de ter uma estrutura mínima. Eu conseguir captar outro dinossauro. E tentar sobreviver. E mostrar pra vocês como é que é sobreviver. Num mundo recheado de dinossauros. De T-Rex. T-Rex albino. E também players que destroem sua casa. Quando você demora tipo um mês fazendo sua casa. Eles destroem em alguns minutos. Bom, esse é o Ark. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, galera. Por favor, deixe o seu like, se possível. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E favorite também. E não se esqueça de se inscrever no canal. Pra continuar acompanhando a série de Ark. De outros jogos que vem por aí. Muito obrigado. Um forte abraço. Eu achei um carro, cara. Eu achei um carro, velho. Puta que pariu. Bota a bateria. Achei um carro, cara. Puta que pariu. Tô de carro, velhão. Santa bateria, cara. Ainda bem que achei a porra da bateria. Tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali, ó. Tem cara ali. Atropelei um. Um já foi, um já foi. Vamos pegar os outros ali.